Fala galera, beleza? Vamos jogar um jogo e me trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e com um aplicativo muito interessante para você que não quer perder seus voos, quer ter registrado todos os seus voos, de maneira que você possa identificar claramente que você já executou e o que você gostaria de executar durante as suas aventuras no Microsoft Flight Simulator 2020 ou no X-Plane, então se você quiser conhecer as ferramentas disponíveis para você registrar todos os seus voos e acompanhar minuciosamente todos os dados registrados durante ele, vem comigo, vamos lá. Volanta é muito intuitivo, facílimo de usar, para você começar o teu voo aqui é muito fácil, aqui em Map você vai simplesmente clicar em Add a Flight Plan e você vai importar diretamente do Simbrief, você pode importar também através de um arquivo gerado pelo Little Nav Map ou mesmo aquele arquivo gerado pelo seu Simbrief que eu acho uma grande besteira já que você pode clicar aqui e com um simples clique importar o seu plano de voo completo, mas você consegue importar através de um arquivo ou você pode clicar aqui e digitar manualmente o plano de voo com fixo e etc, tá? Então clicando aqui ó, você já percebe que ele te se posiciona no aeroporto de origem e, é claro, ele não vai, não vai mostrar atividade nesse primeiro momento porque ele começa a monitorar o voo automaticamente. Quando você começa a movimentar o avião né, você aciona os motores e começa a movimentar o avião, ele já começa a monitorar todas as informações geradas pelo simulador de voo. Aqui em estatística você vai vendo também uma série de informações interessantíssima e em screenshot, tudo quanto é screenshot que você fizer, vai ficar registrado num total de no máximo três fotos, então você pode escolher depois o que você quer e isso aparece para as pessoas, tá? No decorrer do voo, ao longo da rota, você vai ver exatamente a foto aparecer no ponto em que você bateu, isso é muito legal também, tá? Em flights aqui, é onde fica registrado tudo que você realizou. Eventualmente, se você não tiver nunca na vida utilizado o volanta, você vai ver isso aqui em branco. Todavia, se você tiver feito o teu voo na IVAL, na VATSIM, aqui ó, em uma dessas redes aqui ó, em data import, você pode importar as informações relativas a esses voos para o volanta e passar a utilizar o volanta, que na minha opinião é o aplicativo dedicado ao registro dos seus voos com uma interface mais amigável, mais simples de ser utilizado, mais fácil de ser utilizado. O SIM Toolkit Pro, ele é muito denso, tem uma interface que não ajuda os iniciantes, não é nada intuitivo, é muita informação. E aqui ó, em Multiplayer Networks, aqui é onde você vai verificar os voos que você realizou na IVAL, na VATSIM e você vai importar, por exemplo, aqui eu tenho dois voos que eu não importei. se eventualmente eu não tivesse com o volante aberto, com um simples toque aqui, eu importaria esse voo, tá? É muito simples. Então, aqui em Flights, você vê registrada, que você vê que tem até uma volta ao mundo que eu fiz aqui. Em Aircraft, é o seguinte, você precisa de aeronaves registradas para que você tenha associado ao teu voo uma aeronave e ela possa aparecer nas informações, entendeu? Então, é muito simples, você vai clicar e vai gerar aqui, tá ó, Aircraft Registration, aí você procura o código de call e call da aeronave e já Elvis, entendeu? Não tem mistério nisso aqui não. Em activities, é interessante porque você tem uma série de atividades que vão te estimular a continuar a voar. Você que tá meio desanimado, não sabe que tá sem combustível para fazer esses seus voos, é um caminho para você voltar a voar, tá? Então, atividades, dê uma verificada nisso aqui, aqui ele tem uma série de conquistas que vão sendo desbloqueadas de acordo com o voo que você faz, né? Ele vai registrando aqui, ó, os completos, ó, isso aqui tudo foi que a gente pousou, ó, e os que ainda estão faltando, isso aqui acaba sendo um alento para quem já tá meio de saco cheio, né? Aqui ele também mostra as áreas que estão controladas, né? Ou seja, se você clicar aqui, ó, ele te diz, ó, vaticim, você consegue a frequência. Cara, é muito completo, é um aplicativo que eu precisava falar a respeito e eu acabei até protelando demais porque eu queria dar uma olhada no outro lá, né? Eu queria dar uma olhada nesse aqui, ó, no Sim Toolkit Pro e eu queria pecar na hora de sugerir, né? Na hora de indicar isso aqui. Outra coisa interessante para você que fica voando de ponto A a ponto B e fazendo live aí, você consegue inserir um overlay com essas informações, né? Ou seja, é muito recorrente as pessoas chegarem lá e perguntar, tá indo para onde? É, quer ver o que é esse? E aqui você tem as informações relacionadas ao voo, né? Ou seja, a origem, destino, velocidade, altitude, proa, enfim. Mas tem aqui para você uma ferramenta muito interessante. É importante a gente mencionar as coisas interessantes que o aplicativo oferece. E como eu tinha dito aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, as câmerazinhas aqui são os prints dos usuários, tá vendo? Ele registra o print na posição que você está e exibe ele na posição em que você estava, tá? Na hora que você fez o print. Então, volanta para você de grátis, tá? Se você quiser fazer assinatura, ok, mas não precisa. Esses dias eu vi no Facebook, ela falou, eu vou começar a volta ao mundo com um caravan. Aí eu falei, putz, mano, será que ele conhece o volanta? Eu falei, mano, vamos eternizar esse momento aí, porque volta ao mundo é importante. Deixa isso registrado aí, ó, uso o volanta. Beleza? Galera, é isso aí. Eu espero que o vídeo seja útil. Dessa forma, eu conto muito aí com o seu like para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E aí